O ilustre senador Paulo Paim, senador pelo PT, representante do Rio Grande do Sul nessa casa. Sua Excelência, na continuidade de uma luta histórica que vem travando o Parlamento brasileiro, defendeu mais uma vez os aposentados, especialmente no discurso desta tarde, os aposentados pelo regime geral da Previdência, cujos proventos se situam entre um e cinco salários de contribuição e que há muito tempo não têm tido um aumento real nos seus proventos, têm ficado para trás. Sua Excelência, no seu discurso, nos dá uma ideia da grandeza, do volume de recursos necessários para atender a essa reivindicação de milhões de brasileiros. Cinco bilhões de reais é o número de Sua Excelência, que conhece muito bem, conhece como ninguém a matéria. Pois bem, na proposta orçamentária que está sob exame do Congresso, sabem, Vossas Excelências, qual é o volume de renúncias fiscais, ou seja, de recursos que a União deixa voluntariamente de arrecadar, sob a forma de tributos, e que concede a grupos, a empresas, a setores da economia. Renúncias fiscais, proposta do orçamento, que está hoje sob exame do Congresso, de autoria da Presidente Dilma Rousseff, 146 bilhões de reais. Esse é o número. Quantas vezes mais, 30 vezes mais, é o número. Não se dá ao aposentado, mas se dá a empresas, a grupos e a setores da economia. Mediante quais critérios? Não se sabe. A ideia geral é desaliviar, do ponto de vista tributário, alguns setores ou algumas empresas ou alguns grupos de empresas para obter, em contrapartida, um aumento da produtividade, a modernização da economia, mediante a incorporação de novas tecnologias. Este é o discurso oficial. Esta é a justificativa para se dar dinheiro que sai do bolso do contribuinte para empresas privadas. 146 bilhões de reais no orçamento deste ano. Isso equivale, senhores senadores, a um quinto do total da receita tributária prevista para o ano que vem, 20%. Este número deve ser comparado a usos alternativos que se poderia fazer desse recurso. Ainda recentemente, o ministro da Saúde veio a público para dizer que seria preciso 40 bilhões a mais no orçamento da saúde para que nós possamos ter um bom atendimento, um atendimento razoável. Uma correção da tabela do SUS que possa cobrir os custos dos serviços médicos, equipamento dos postos de saúde, dos hospitais, remédios. 40 bilhões, pois somente de renúncia fiscal, volto a repetir, está sendo proposto um presente de 146 bilhões para o setor privado no ano que vem. Agora, já na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai examinar uma proposta de desvinculação de recursos que estão constitucionalmente vinculados a determinadas despesas, chamada DRU. O que está propondo o governo? Desvinculação de 20% da sua receita. É o que equivale à renúncia fiscal que esse mesmo governo está propondo e que vai ser aprovada. E que vai ser aprovada, não tenho dúvidas, senhores senadores. Essa renúncia fiscal é esse volume de renúncia fiscal. Essa forma de relacionamento entre o Estado e a economia tem sido uma constante nos governos do PT. Em 2003, a renúncia fiscal no orçamento daquele ano correspondia a 11% da receita. De lá para cá, ano a ano, a renúncia fiscal tem crescido mais do que a economia e mais do que a receita, para atingir este ano 20%. Concedido segundo critérios opacos, não se sabe exatamente de que forma determinada renúncia fiscal poderá ter como resultado tal ou qual melhoria no sistema produtivo. E como não há critérios seguros, não há como fiscalizar, não há como avaliar se esses resultados realmente foram obtidos.